meu Deus do céu Berg esse outro aqui mano esse outro aqui galera fez aparecer um bode eu não vou eu não vou conseguir matar esse item eu não vou conseguir galera E aí E aí E aí E aí E aí e fala galera aqui que tá falando do hora please galera no vídeo de hoje aqui galera mais um vídeo para o canal e galera dessa vez eu vou trazer você que era mais Fala dos publicórios um pouco de de 1.13.0 ponto dólar só que como vocês podem ver galera eu tô aqui na 1.3.0.9 porque pra quem não sabe, no vídeo passado eu tava usando um APK, véi, da 1.9 porque galera, é, da 1.3.0.9 porque galera, na minha cidade ainda não tinha saído a atualização da 1.9, mas hoje eu resolvi apagar o APK e ir lá pra versão original da pré-história né galera, mas eu acabei esquecendo de atualizar pra 1.9 lá na pré-história, porque já saiu aqui na minha porque já saiu aqui na minha cidade, beleza e eu esqueci de atualizar pra 1.9, né galera, é assim mesmo tá bom o ADOS que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje vai tá funcionando na 1.6 e na 1.9, beleza? Beta aí para vocês, beleza? E no caso o ADOS que eu venho trazer pra vocês aqui, é um ADOS que vai tá adicionando pra vocês aí, lookblock galera, se lookblock pra quem não sabe, galera é um ADOS, é é tempo que o mod, galera, tem no PC tá ligado, mas não tinha antes, por menos no caso, só tinha através de texturas que coisavam o baú, essas coisas mas galera, decidiram criar um ADOS galera, que adiciona looksblock lookblock de verdade no nosso mod, quase um pouco de dito, galera e se é logo, tá muito fera mesmo, galera então, véi, antes de eu estar mais tenenciado eu sou muito fera aqui para vocês, eu peço que você não deixe o seu like aqui no vídeo, dê seu like, se inscreva no canal compartilhe com seus amigos, galera vamos pegar uma meta boa de like nesse vídeo aqui que eu sei que vocês gostam de ADOS aqui quando eu trago no canal, beleza? E bem semana, nós vamos embora aqui pro vídeo e como vocês podem ver, eu spawnei em um aí, aqui de novo, né galera? Pra quem não viu no vídeo passado, véi, eu tinha spawnado nenhuma, nenhuma ilha de novo, véi o Manicor está contra mim, véi, na moral e tá dando um lag em retardo, galera, por causa do que? por causa do oceano que tem ali, ó mas galera, eu queria falar que o download desse ADOS vai ter ele que são, junto ao amigo, com os créditos, só o criador que tá muito fera mesmo, esse ADOS, bem mano, assim que você está lá no seu Manicor dito, você vai vir aqui, ó galera, e tá aqui a nossa lookblock né, galera? Na moral, olha só galera, tá muito realista mesmo, tem como a gente tá quebrando, tem como a gente tá craftando, é isso que eu vou mostrar pra vocês é que agora, primeiro, antes da gente testar, antes da gente quebrar o bloco aqui, beleza? a gente vai tá craftando aqui a lookblock beleza, galera? Como vocês podem ver, eu vou tirar essa daqui da minha mão, pra vocês não falarem que eu tô mentindo ok? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui embaixo, opa é, aqui embaixo, vai tá pegando o ejetor, galera, ok? Aí a gente vai tá, é, procurando uma barra de ouro agora, galera, isso daqui é difícil de achar, hein? A gente vai tá pegando nossa craft table, mano, vai tá chegando aqui na nossa craft table, né? aí, galera, a gente vai tá pegando o ejetor, vai colocar aqui no meio, galera vai pegar as barras de ouro, galera e vai arredir aqui do lado, mano aí, pronto, galera, já vai tá aqui craftando a nossa lookblock, né, galera, na moral olha que legal, mano, eu craftei aqui umas 6 mas a gente pode craftar mais do que isso, tá bom, galera? e agora o que é que eu vou tá fazendo, galera? é, eu vou tá colocando no sobrevivência aqui, galera, pra tá mostrando pra vocês, galera que o A2 tá funcionando perfeitamente, tá dando pra quebrar e tá dropando os os itens, beleza? Então, bora lá beleza, galera, voltei aqui eu já tô no sobrevivência, né, galera? como vocês podem ver eu craftei até mais um lookblock aqui vendo, survival, só deu um aí, ficou 8, tá ligado? agora o que é que eu já vou tá fazendo, galera? é bem simples, galera eu não sei se vocês, mas provavelmente vocês já devem ter assistido em algum canal aí algum canal grande, assim, por exemplo de manucar de PC que, é, quando a gente quebra o... mano, me deu azar, velho, deu azar, galera como eu tava falando, galera é que quando você quebra o lookblock ela lhe dá algum item legal às vezes pode ser até um item bosta, beleza? e, ou, então, às vezes ela vai lhe dar azar, galera tipo esse daí agora, tá ligado? ó, me deu XP, ó, galera vou ver o segundo ué, ele me deu um bloco de... com alguns itens, galera ele me deu um bloco de esmeralda com uma espada legal, gostei ó, o foguete tentando subir esse daqui já me deu uma cela, galera e... é um baú, ó que legal já esse outro aqui me deu uma carne de zumbi podre é como eu falei, galera esse outro aqui mano, esse outro aqui, galera fez aparecer um bode, velho eu não vou conseguir matar esse Wither, velho eu não vou conseguir, galera ah, velho, ele deu um bode, velho eu não vou conseguir matar ele, galera serão já o outro aqui, é... ele deu esse zumbi aqui, galera ele é do mal esse zumbi não o village ele é do mal ele é tipo... ah, mano, me esqueci o nome dele a Luke Block, velho me invocou aqui, galera o boss do Manicast que é o Wither, galera na moral eu não vou conseguir matar ele, galera sério eu não vou conseguir calma bora tentar, pelo menos cadê ele? opa cadê aqui você, né? mano, eu não vou conseguir matar ele, galera ó, ele nem explodiu ainda, velho ele tá carregando mas, mano esse lado está muito top mas, galera esse aqui foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou, deixa o seu like se inscreve no canal compartilha com seus amigos e, galera sério ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo novo aqui do canal são vídeos quase todos os dias, galera porque eu tô meio que sem tempo aí, né, galera tem escola tem as coisas da vida pra fazer eu só não gravo aqui pra vocês mas, como eu gosto muito de gravar aqui pra vocês, galera eu preciso muito que vocês deixem o like aí o like é sua avaliação, galera pra eu poder estar continuando aqui e melhorando cada vez mais nos vídeos, ok, galera? mas, bem, galera o download do lado faltando é que são juntamente com os créditos já é isso falou ó, mano o carinha tá aqui tentando me matar ele não vai conseguir ele tá bugado, velho aí, eu consegui bater nele e aí, eu sei lá, eu sei lá